Maranata Olá amigos do Flamboiã Tudo bem com vocês? Eu queria parabenizar a iniciativa de vocês de darem continuidade ao Flamboi Na realidade, o nosso primeiro Flamboi aconteceu há mais de 10 anos atrás com o objetivo de preparar as unidades a participarem de um campuri Então o que vocês farão ali, nesse Flamboi cada unidade é como se fosse um clube e estarão cumprindo todos os requisitos necessários a participação e um bom desempenho no campuri Há mais de 10 anos, quando aconteceu o primeiro Flamboi o Clube Flamboiã se preparou tão bem que no campuri da associação que teve no ano seguinte nós ficamos entre os 10 melhores clubes ganhamos o troféu Top Ten e tivemos uma participação muito boa também no campuri da União, que foi no ano seguinte Quero aqui parabenizar a iniciativa, como já disse parabenizar ao diretor do clube, o Silvio do Belim parabenizar a você, o Luiz Paulo que está conosco desde aquela ocasião você era um garotinho ainda, fazia parte da unidade coqueiro e hoje está aí como um diretor associado do clube que vocês realmente tenham uma excelente participação e que possam todos dizer o Senhor logo vem um abraço